Fala aí pessoal, beleza? Como é que tá? Diego, canal Madeira na Mão Hoje a gente tá aqui na cabana Na parte de fora aqui da cabana E eu vou tentar responder algumas perguntas aí Recorrentes aqui no canal, né? Primeiramente eu quero dizer pra vocês que Muitas, muitas das perguntas de vocês Já estão em forma de vídeo aqui no canal, tá? Então se você olhar, esse vídeo ele tá numa playlist aqui, né? Você entrando em playlist aqui dentro do nosso canal Você vai achar a playlist da cabana E você vai encontrar todos os vídeos aí Desde o início dessa construção aqui, tá? Mas as pessoas perguntam e a gente tá respondendo aí Mas antes eu quero perguntar pra vocês O seguinte, se você tem interesse Em construir uma cabana dessa E tem interesse em adquirir um curso Sobre essa construção aqui especificamente Pra entender o projeto, entender as medidas Se você tem interesse nisso Deixa uma pergunta aqui, tá? Deixa o seu comentário aqui, tá? Tenho interesse ou manda o seu número O seu WhatsApp Que a gente vai tá colocando vocês aí Numa lista aqui E a gente vai largar um curso aí Ensinando a projetar essa cabana aqui E fabricar ela do zero, tá? Logo, logo eu vou tá lançando um curso aí, tá? Sobre isso Então, se você tem interesse Já deixa o seu número aqui Que eu vou tá colocando vocês Numa lista E se você já quiser participar do nosso Do nosso grupo A gente tem um grupo Que recém foi lançado lá no Telegram Tá? Que é Marceneiros Inteligentes Ou Marceneria Inteligente Uma coisa assim E ali você já vai ficar Dentro do nosso grupo, tá? E aí você vai receber Todas as notícias ali De cursos e tal E esse link desse grupo Eu vou deixar aqui Embaixo na descrição do vídeo Beleza? Então aí você já pode entrar Lá pelo Telegram E ficar ligado com a gente aí Mas galera As perguntas aí Que o pessoal faz pra nós aqui São diversas, né? Muitas já estão respondidas Em forma de vídeo Mas a pergunta que o pessoal mais faz Uma das que o pessoal mais faz Foi A espessura dos caibros Esses caibros aqui, ó Que estão aqui, ó Tá? Esses caibros aqui Tá? E o comprimento que tem Esses caibros, tá? Então Se você olhar nos vídeos Vocês vão ver que eu fiz Em duas partes a cabana Eu fiz a parte de baixo Daqui pra baixo Tá? E depois eu fiz a parte de cima Ali dá pra ver até os parafusos, ó Que ainda não foi feito o acabamento, né? A cabana ainda não está completa E eu usei praticamente tudo 5 por 15, tá? Então é 5 por 15 Quase toda a estrutura Tanto a estrutura de baixo Quanto a estrutura de cima As tesouras, né? Que foram feitas Aqui, essa parte aqui Tudo foi com 5 por 15, tá? E esse caibro aqui Na lateral, assim Que fica em forma de A, né? Esse aqui Ele tem 7 metros de comprimento Só que ele está Dividido no meio, tá? Então tem 7 metros do total Inclinado a cabana não fica Porque como ele está inclinado Não fica com 7 metros Fica a menos de 7 metros, tá? Um pouquinho de altura total Altura total da cabana Mas tem um vídeo aí no canal Na playlist da cabana Que eu mostro detalhadamente Toda essa medida pra vocês Beleza? Então essa é uma das perguntas Que o pessoal pergunta muito Outra coisa é custo Custo, galera Vai variar muito de região pra região Eu estou no Rio Grande do Sul aqui, tá? E a gente não finalizou a cabana ainda E usamos madeira tratada Em toda a estrutura da cabana Onde eu não usei madeira tratada Foi só nas paredes Essa madeira aqui Que vocês estão vendo aqui, ó Do lado aqui não é tratada Que é das paredes Essa madeira aqui, ó Ó Tá? Essa daqui é o eucalipto Não foi tratado E a sacada também não é madeira tratada Mas de restante, né? Ah, e as folhas aqui Que a gente usou umas folhas de compensado, né? Pra fazer o fechamento Também não é madeira tratada Então são partes que ficam mais guardadas Assim, não foram com madeira tratada O resto tudo foi madeira tratada A estrutura da cabana Foi toda madeira tratada E isso eleva Praticamente o dobro, vamos dizer assim Do valor Tá? Então se você ia gastar Um exemplo Sei lá Vou chutar aqui um número aleatório, tá? Se você ia gastar Quarenta mil de material Tá? De madeira, vamos dizer assim Você gasta vinte se for madeira normal Se não for tratada Mas eu preferi Porque a madeira tratada tem trinta Quarenta anos de garantia Então vale a pena Se você tem condição, né? As aberturas dessa cabana Foi tudo Foi tudo madeira No caso aberturas De demolição, né? A gente recuperou essas aberturas Então aqui a gente comprou Essa abertura grande Que a gente colocou agora Que ainda tá em fase de pintura Elas todas vão ser preto fosco Mas essa aqui de baixo Por exemplo A gente comprou usada Tá? Bem barata ela foi Ela tem um metro e sessenta De comprimento A gente colocou ela depois Aquelas lá de cima Quadriculadinha lá Aquelas lá de cima também Foram tudo Recuperada, né? Madeira de demolição Que a gente conseguiu Então barateou bastante E demais foi isso, tá? O custo dessa cabana Hoje pra mim, tá? Ela tá aí em torno Vamos dizer que Do jeito que ela tá Já com banheiro instalado Que não tá pronto, né? Mas já tem banheiro ali E com esse telhado Com pintura Com essa madeira aqui O custo pra mim Girou aí em torno Até agora Girou em torno De uns 35 mil reais De material Com tudo Com janela Com abertura Com tudo, tá? Sendo que é mão de obra A gente mesmo, né? A gente fabrica essas cabanas A gente não teve a mão de obra Beleza? Então com madeira tratada Eu gastei uns 35 mil reais Com tudo Inclusive com alguns móveis Que tem lá dentro A gente colocou um sofá novo Lá dentro e tal Mas ainda falta O que que falta? Falta os decks Falta uma sacada lá no fundo Como se vocês olharem os vídeos Vocês vão ver Falta o deck aqui na frente Falta toda a pintura Dessa parte que vocês estão vendo aí E por dentro A gente vai forrar depois ainda Com 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 forro, né? Com forrinho de pinos Estratado Essa parte aqui Que vocês estão vendo No compensado Por dentro A gente vai forrar E lembrando Que foi feito Isolamento térmico E acústico A gente usou Lã de vidro Com alumínio Então Até aparece ali Como não foi feito Acabamento Ainda aparece um pouquinho Da lã de vidro Ali Ali também Aquilo ali As pontas da lã de vidro Que acabou ficando Que a gente vai fazer Um fechamento Aqui ainda Então A cabana não está finalizada Beleza? Mas até o momento De material A gente gastou 30 mil 30, 35 mil Mais ou menos O que eu vou falar Para vocês? A gente vai lançar Um curso Logo mais aí No canal Ensinando Qualquer pessoa Com um pouco De habilidade E algumas ferramentas Construir essa cabana Entre duas pessoas A gente construiu Aqui eu e meu pai E ela A gente trabalha Com isso Interessados Aqui da nossa região A gente pode conversar Mas Claro que a gente tem Experiência Mas qualquer pessoa Um casal Ou duas pessoas Podem construir Uma cabana como essa Beleza? Então As outras dúvidas Não deixem de olhar A playlist Porque sobre medidas E várias dicas Aí vocês vão ver Nos próprios vídeos Da construção Que a gente fez E podem deixar Suas perguntas Aqui Que sempre que eu tiver Por aqui Eu vou estar fazendo Vídeo para vocês Explicando e mostrando Sobre a construção Beleza? Então acho que é isso Galera Se você curtiu Não deixa de se inscrever No nosso canal De compartilhar Esse vídeo Nas redes sociais Dá aquele joinha Que nos ajuda Nos fortalece E se você quiser Entrar no nosso grupo Do Telegram O pessoal da cabana Que curte Nossa construção Em meio a natureza Que nem aqui Vai ter um link Aqui embaixo Pode entrar No link Que você vai ser direcionado E vai estar No nosso grupo Do Telegram E lá Sempre que sair Novidade Fotos Dicas Ideias Sobre marcenaria Principalmente Você que está Interessado Em aprender Um pouco De marcenaria Até mesmo Para construir A sua cabana Entra lá Que com certeza Você vai gostar Bastante do conteúdo Tá galera Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Grande abraço Fiquem com Deus Tchau